Música Fala, patada, beleza? Uau, foquete, bem-vindos a mais um vídeo E bom, pessoal, hoje novamente é uma série épica, épica, épica De Liga dos Landários E bom, pessoal, eu já comecei o episódio do Frenetic, vocês tão vendo, né? Eu tomo uma batalha contra um Grouto, Grouto, Grouto? É, eu acho que é, né? É a anti-evolução do Torterra, velho Nossa, muito épico, eu tenho que pegar ele, pessoal Então vamos começar aqui já com o nosso Zorua, Frenetic Beleza, tirou um daninho, beleza Outro foi... Ih, rapaz, ele deu muito dano Ih, rapaz Eu vou jogar o Escorto pra não matar, vai, Escorto, Bolhas Ai, joga... Eu vou jogar o negócio, eu vou jogar uma Pokébola Eu tenho 11 Pokébolas, vamos lá, pessoal, vamos lá Jogando suas forças, vem, Grouto, vem, 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 vem Droga Droga Tá, agora é o Charmeleon, eu tenho que tomar cuidado porque o Charmeleon é muito forte, velho Eu acho que ele vai matar, pessoal Eu acho que ele vai matar Então vamos fazer assim, pessoal Quando eu jogar a Pokébola, você deixa o seu like aí embaixo que vai pegar Fica vendo, fica vendo, ó, vamos lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá Deixa o like que vai pegar, vai pegar, vai pegar, vai pegar, vai pegar Ó, pessoal, vocês não estão deixando o seu like e o meu Charmeleon não pode morrer, meu Charmeleon não pode morrer, porque se ele morrer, eu vou jogar mais uma Vai, pessoal, mais uma, mais uma, agora vamos, agora vai, agora vai Eu tô sentindo, ó, o pessoal deixou o like, vai, girl, o pessoal deixou o like só pra você Só pra você, vai Ah, eu falei, pessoal, eu falei que é só deixar o like e a gente pega Ó lá, a gente, nossa Boa Ai, que lindo Me dá um beijo, me dá um beijo Ai, que foda, que foda, que foda Que foda Ó lá, um Pokémon igual o da Moon Vamos ver Vamos ver ele Ih, rapaz Ih, rapaz, eu não quero você não, rapaz Ih, rapaz Eu, eu, eu não quero esse Pokémon agora, eu já encontrei outros Eu vou realar aqui, nossa, eu tô muito feliz, sério, pessoal, sério, sério, sério Eu queria muito ter um Torterra, meu E agora a gente vai upar o nosso Squirtle, pessoal Porque ele tá muito fraquinho, meu, ele tá muito fraco Eu quero ele mais forte Ai, Groto, ai, tudo bem com você? Tudo bem com você? Me dá um beijo Ai, que épico Eu queria só um Bulbasaur agora, velho Eu queria um Bulbasaur, mas eu não acho Tô triste, eu não acho um Bulbasaur Eu também não acho, ai, eu não acho nada, pessoal Eu não acho nada O Pinosauro, meu Deus do céu Não, não, não vai disso comigo, vida É um Pichu isso É um Pichu É um Pichu É um Pichu bonitinho Oh Ai, que lindo E, pessoal, eu tô tão viciado em Pokémon Que eu até voltei a fazer série de Até voltei a ver a série Ah, droga, mano E voltei a ver a série Pra relembrar, né, os Pokémons Cadê o Venossauro que tava aqui? Cadê o Venossauro? Ele sumiu já? Ah, fi Será que ele veio pra floresta? Será que ele veio aqui por aqui dentro, velho? Nossa, mano Muito épico, mano Eu quero muito um Venossauro Que droga Mas, beleza, beleza Até o final da série A gente vai encontrar o Venossauro E, pessoal Eu não acho o Beldon Eu não acho o Beldon Sério Mas, também, pra mim, achar o Beldon Eu vou precisar de uma Master Ball, né? Porque ele é bem complicado de se pegar, né? Tem que dar muita sorte Pra pegar um Beldon, velho Numa Ultra Ball Tem que ser muito cagado Muito cagado Pra pegar um Beldon Sério Sérinho E eu quero, mano Eu quero achar algum Pokémon bom Aqui na costa E, mano Isso daqui é um Pokémon, boss Eu quero matar com você Eu quero matar você, cara Eu quero matar você Você vem aqui, boss Você vem aqui, boss Você vem aqui Você vem aqui Que o meu Charmeleon Tá pronto pra você O meu Charmeleon Tá pronto pra você Vem cá Vem cá Vem cá, boss Vem cá, boss Vem cá, boss Vem, boss Eu quero matar você Ah, não vou conseguir matar ele, meu Eu até precisava pegar um Pokémon, né, pessoal? Que ele voasse, né? Pra ele conseguir voar Nossa Olha tanto de escorta Ah, não vou conseguir mais alcançar ele Se ele parar Mas eu não vou conseguir Ah, não vou conseguir, droga Tem uma casa ali Olha tanto de escorta que tem aqui Caraca Quanto escorta Um Benoceauro de novo Caraca, caraca, caraca Caraca Aquilo que você tem, moço 37 Ele é muito level alto Pra eu pegar ele ainda Ai Ai Que dor do coração Olha pra mim Não, não me vira as costas Por favor Você é tão lindo Não, ele já me vira das costas, pessoal Não Não, mas beleza Vamos continuar aqui Não vamos chorar, não Eu quero pegar um Bulbasaur Tem uma casinha aqui Tinha essa casinha, será? Tinha essa caixinha de areia aqui, será? Tinha que isso daqui É, tipo uma caixinha de areia mesmo, né? Pessoal Eu também quero achar muito um Lapras, pessoal Um Lapras Sim, um Lapras Pra a gente evoluir Não, pra gente evoluir não Porque Lapras não tem evolução Mas pra gente pegar um Lapras Sei lá Eu gosto muito do Lapras, meu Acho que é muito épico o Lapras Sério Pessoal Incrível que o Zoru evolui Incrível que ele evolui Você sabe? Um Pichu Um Pichu level 12 Eu quero ele Eu quero ele Um Pichu level 12 Um Pichu level 12 Eu quero ele Um Pichu level 12 Eu quero ele Que épico Que épico Meu, sério Sério Que épico É de alguém isso daqui, pessoal? É de alguém? Comentem aí É de alguém isso daqui? Se não for de ninguém Eu vou pegar pra mim? Sério Se não for de ninguém Eu vou pegar pra mim Esse ginásio aqui Sério mesmo Sério mesmo Eu vou pegar pra mim Esse ginásio Se não for de ninguém Tô falando sério Se não for de ninguém Comentem aí, pessoal Que o Zoru vai ser meu Comentem aí Se alguém já veio aqui Se não Esse negócio aqui vai ser meu Eu vou pegar pra mim Esse trem aqui Esse trem vai ser meu Eu vou fazer meu ginásio ali Tô falando sério Que negócio épico, meu Nossa senhora Será que não tem nada De Pokémon lendário aqui embaixo? Eu queria tanto Pokémon lendário, meu Só aquele Articuno Que vai ser do Jotinha, né? A gente combinou Que ele podia pegar Porque, meu Deus do céu O Jotinha tá trocando Até por água Aquele Articuno Tipo, ele tava dando água Pra nós Pra ele poder pegar Sério Vamos ver pra cá Se tem mais alguma coisa, meu Será que não tem mais Nenhum Pokémon lendário Ao longo do mapa, velho? Porque eu queria muito um, meu Vai ser bem complicado Eu acho de achar um, né? Porque Pokémon lendário Você sabe como que é É lendário, né? É lendário Que negócio épico Essa gruta aqui, né, velho? Negócio épico É, eu acho que eu dei a volta É, eu dei a volta Deixa eu ver pra cá Se não tem Meu, eu espero Que eu não te ajude ninguém Esse negócio Tô falando sério Se não for, vai ser meu Vai ser meu Deixa eu dar um barra home aqui Opa Barra home Ah, pessoal Eu não vou ler pra vocês Pessoal Eu não comentei com vocês Mas fiquem atentos Ali nas lendárias Que no próximo episódio Vocês vão conseguir Aparecer na Liga dos Lendários Beleza? Então se você gosta da série Fica ligado E deixe seu like aí embaixo Beleza? Porque você vai Conseguir aparecer Vocês vão ver que época Que vai ser a minha ideia Que eu tive, pessoal Sério No próximo episódio Eu vou falar certinho Pra vocês Como que vai ser o negócio Beleza? Então não se esqueçam De acompanhar Tipo, eu tô tentando Trazer todo dia Essa série Porque eu tô gostando Muito de gravar ela Ah, sério isso Meu Sério isso Sério isso Pokémon que você vai me desafiar Trava esse Dragon Raid Na sua cara Na sua cara Recalcado Na sua cara Ah, ele prendeu isso Ah, eu não gosto Desse ataque aqui Eu não gosto Desse ataque aqui não Eu não gosto Desse ataque não O Scarface não faz nada Não faz nada Beleza Vamos continuar aqui Vamos continuar aqui Eu quero pra meu Meu Escorto agora Faltam 4 levels Pra ele evoluir, né Eu vou jogar ele Algum Pokémon aqui Level forte E depois eu vou trocar Igual esse daqui, ó Joga aqui no Persia Joga Pokémon Troca pro Charmeleon E o Charmeleon Já dá um ataquezinho, ó Ô, louco Substimei 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 Absorve Meu Deus Meu Deus Eu substimei Esse Persia Eu substimei Esse Persia É Eu substimei Esse Persia Mas o meu Zoru é forte O meu Zoru é forte O meu Zoru é forte Ele tá doido? Ah, não Não tá mais forte, não Não tá mais doido, não Vai, Escorto Agora com você Agora com você, vai Só bolha Só bolha Só bolha Vai, Escorto Bolhona Vai Eu volto Eu volto Eu volto Mas eu volto puto Eu volto puto Eu volto, mas eu volto puto Ah, vamos curar aqui Vamos curar Que não tá fácil pra ninguém, né Não tá fácil pra ninguém Vamos lá Vamos lá Barra back Quero matar esse Cadê o Persia? Cadê o Persia, maldito? Cadê o Persia? Tem um Blastoise ali Caraca, meu Wing Puff Blastoise Vamos ver esse Blastoise aqui Olá, Blastoise Tudo bem contigo? Vamos batalhar Pokémon Charmeleon Dragon Raid Ai, eu coloquei um Pokémon de água contra um de fogo, né Sou meio burro também Mas beleza Vai, mata Beleza Agora o Zorua vem E o Zorua mata Mata, mata Sim, mata, mata, mata Deve matar Meu Deus do céu Eu tô morrendo com meus Pokémon Boa Vai, Groto Não É um bolha, Squirtle É um bolha se você mata Meu Deus Meu Deus Eu não tô tendo sorte Eu não tô tendo sorte Não tô tendo sorte Que pra poupar meu Squirtle Tá foda, pessoal Tá foda Tá foda Vamos lá, Squirtle Vamos lá Pessoal, que level Me falaram que o meu Pokémon Aqui, ó Deixa eu pegar ele aqui pra vocês verem Aqui, cadê Aqui Opa Aqui O meu Gólot Ele evolui level 49, né Que vai demorar muito Pra ele evoluir, né Vai demorar muito ainda Pra ele evoluir Porque Ah, pra poupar ele vai ser bem complicado Não é complicado não Mas vai demorar bastante, né Porque tá level 30 praticamente, né Então falta muito level ainda Ele é pra ele evoluir Vamos lá matar aquele Coisa agora Que agora eu tô puto Agora eu tô puto Que você persa Cadê o persa? Um level Um persa grandão Que level que você é 39 E o C? 30 Vou matar o 39 Vem cá, persa Opa, errei 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 Vem cá, persa Vamos lá Agora põe o Gólot Que o Gólot é forte Ah, não é muito forte não Não é muito forte não O Gólot não é tão forte Quanto esse cara aqui não Boa, Gólot Vai, vamos Rebenta Rebenta, cara Boa Nossa senhora, velho Esses persas É tão forte, hein Esses persas Vai, vai, agora foi Agora foi Ele é Esquirtão ganhou 3 mil de super 13, 14, 15 16, 17, 18 19 Watergun Ele aprendeu Watergun Boa, pessoal Boa Ele aprendeu Bite também Eu vou trocar pro Tecl Beleza Ele vai evoluir Evolui O Esquirtão Vai evoluir Vai, fica grande Fica monstro Fica monstro Vem, monstro Vem, monstro Tá me tirando, né Você tá me tirando, né Você tá me tirando, né Você tá Só pode estar de brincadeira Com a minha cara Só pode estar de brincadeira Com a minha cara Meu Deus Todo mundo morrendo aqui, velho Caraca Ué, cadê os ataques Ele não aprendeu Ih, rapaz Ih, rapaz Mas tá me tirando, né Que ele ficou desse Tamanhezinho Mano Eu queria tanto que o Blastoise Fosse aquele negócio Monstrão, sabe Aquele Pokémon grande Tá Agora que ele já evoluiu Vamos voltar Barra Home Beleza Eu Era pra ele ter aprendido, né Mas ele não aprendeu Não sei porquê Mas beleza Deixa o ar todo aqui Agora a gente vai pegar quem Vamos pegar ninguém, não Vamos deixar aqui Vamos deixar aqui Deixa aqui Agora vamos realar aqui Nossos pokémons Eu quero evoluir meu Zoru Mas eu não sei que level que ele evolui Pessoal Eu queria muito um Scyther também, velho Sério, eu queria muito um Scyther Eu queria no Totodile também As pessoas falaram Wolf, troca seu Totodile no seu Charmeleon com o Luguin Não, pessoal Vocês tão maluco Que eu vou trocar o meu Charmeleon no No coisa do Luguin Nunca, 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 nunca Nunca No Totodile eu posso achar Mas qual a probabilidade de eu achar outro Charmeleon Qual a probabilidade de eu achar É impossível, quase É impossível, é impossível, é impossível Sério Sério E pessoal Eu tinha uma pedra d'água Mas eu dei pro JV Pra ele pegar o artículo dele, né Então Minha pedra d'água tá com ele Antes vocês comentam Wolf, cara É só pedra d'água Wolf, cara É só pedra d'água Wolf, é só pedra d'água Seu maldito Mas beleza Vamos continuar aqui pela costa Ver se a gente acha algum Pokémon bom Porque eu quero capturar mais um Eu acho Sei lá Vamos ver Que a gente Ali é um Escorto ou um Artudo Eu acho Vamos ver Acho que é um Artudo É o Artudo que se pronuncia, será? Eu não sei pronunciar esse trem, não E pessoal Caso vocês querem algum Pokémon Que vocês querem que eu pegue Tipo Um Pokémon específico Comenta assim Tipo Igual um Sei lá Pega um Charmander Wolf Pega um Totodile Wolf Pega no meu Wolf Pega um Blaziken Sei lá, sabe? Nossa, eu queria um Blaziken também Blaziken é muito épico também, né, meu? Blaziken é muito épico também Depois eu quero um Blaziken Eu quero um Blaziken Mas eu não tô achando esse tipo de Pokémon, meu Vamos lá, vamos lá Vamos lá Ah, pessoal Eu já sei o que eu posso fazer agora Eu já sei o que eu posso fazer Cadê meu machado? Cadê meu machado? Eu vou lá na casa do Resende, eu acho Um Carvanha Eu vou fazer a piada de novo Você é bem fish Entendeu? Você é bem fish Peixe Entendeu? Você é bem fish Você é bem fish Entendeu? Entendeu? Um Elekid Ai, que bonito Ai, meu Deus do céu Ai, ele é boss Vou matar esse boss Olá, Squirtle Tudo bem com você? Vamos morrer? Vamos lá Vamos matar esse boss aqui Vamos matar esse boss Põe o Gordlet Um ataque? Sério isso, meu? Sério isso que ele matou o meu Gordlet? Eu tinha um ataque Nossa, ele matou também Um ataque Caraca, velho Matou, boa Matou, beleza Vamos ver o que vai dropar Dropou uma orb E uma moon ball Uma moon ball Uma moon ball Entendeu? Moon ball Nossa, velho Minha garganta tá doendo Pessoal, me desculpem pelo Beleza? É de quem que Centro Pokecaso O que tá aqui? Resto do... Hã? Desculpa por ter quebrado Uma ambulância Resende Resto delas aqui Ah, tá Beleza O Resende quebrou Uma ambulância Resende falou que ele Quebrou uma ambulância Tá ligado? Quebrou uma ambulância Eu acho que tá O Pokémon do Resende Ali do outro lado, meu Eu quero dar um presente Pra ele, pessoal Já que pegaram Todos os negócios Do Resende, meu Pegaram todas as... Como que diz? Todas as Pokebolas Do Resende Iniciais Pegaram todas, meu Pra esse pessoal aí Que eu não deixei nada Pra ninguém Esse pessoal aí Sabe? De quem que é esse daqui? Será que é do Resende? Esse daqui? Vamos ver Que isso é do Resende Esse Vamos ver se é Eu creio que é Eu creio que é do Resende Esse daqui, sim Cadê a entrada desse trem? Cadê a entrada desse trem? Aqui É... Centro do Pokémon Resendível Beleza É esse mesmo Beleza Eu vou deixar um presente Aqui pro Resende Deixa eu pegar uma madeira aqui Deixa eu pegar uma madeira aqui Beleza Beleza Deixa eu fazer uma plaquinha aqui Um baú Que eu vou deixar um presentinho Pro Resende aqui, pessoal Vou deixar um presentinho Pra ele Porque o Resende Ele tá sem Pokebola, pessoal Ele tá sem Pokebola Então eu vou entrar aqui É... Onde eu posso deixar? Eu vou deixar Aqui É... Eu vou dar pro Resende, pessoal Cinco Pokebolas Ultra Cinco Pokebolas Metade das minhas Minha coisa E coisa preto E vou dar também É... Sete Iron Disco Beleza Então comentem lá no vídeo Do Resende, pessoal Eu vou fazer aqui uma placa também Uma plaquinha aqui Pra falar pro Resende Que eu pedi pra ele Beleza Aqui Beleza Opa Aqui Ok Ok Beleza Aqui Ok Presente Do Seu amigo Seu amigo Wolfon Use com sabedoria Use camisinha Vai, pessoal Comentem lá no vídeo Do Resende De Liga dos Lendários Ou qualquer outro vídeo dele Que o Wolf Passou por aqui Deixou um presentinho Aí pra ele Beleza Pra ele fazer as suas Pokebolas futuras Beleza Porque Infelizmente O Resende Estava sem nenhuma Pokebola Porque as Pokebolas armais dele Pegaram lá no início E... E... Tá sem pokebola E eu sei que é complicado Então comentem aí Deixa aí como você Trabalho pra ele Pra ele aproveitar Beleza Comentem lá no vídeo dele E é isso aí, pessoal Eu vou ficando com o vídeo De hoje por aqui Hoje a gente pegou O nosso Groutel Bem épico Olha lá Bem épica dele Olha lá Olha lá Que malditinho E também evoluindo Nosso Escorto, né No episódio que vem Eu não sei o que eu vou fazer Eu vou começar Uma saga Da Liga dos Glendários Que vai envolver Os inscritos, beleza Então fiquem atentos Aos vídeos da Liga dos Glendários Ok Então, pessoal Se você gostou Deixa aquele like De favorito Porque é muito importante Para o vídeo E para o canal Deixa aí nos comentários Qual Pokémon Eu posso pegar Nos próximos episódios Beleza Que daí eu vou pegar Muitos e muitos Pokémons, ok Então é isso, pessoal Eu vou ficando com o vídeo De hoje por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Um grande beijo Um abraço E fui Fui